Olha, não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contrafalando E Deus abençoando, eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contrafalando E Deus abençoando, eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus A sua inveja nunca vai me derrubar Eu sou assim, quem quiser pode falar Tá falando de mim, tá querendo ser eu Mas deixa eu te dizer que a voz do povo é a voz de Deus No momento é por aí, tá na boca do povo Que vai ser dilapada esse ano, é nós de novo É, é nós de novo, é, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo É, é nós de novo, é, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo